E aí pessoal, beleza? Esse vídeo é mais uma dica de aplicativo. E dessa vez eu trago para vocês um aplicativo poderoso que vai deixar o seu WhatsApp mais inteligente. O que esse aplicativo faz é incrível. E se você utiliza o WhatsApp, eu tenho certeza que você vai gostar desse app. Então se você quiser conhecer ele, fica comigo até o final. Eu me chamo Slan Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, já se inscreve no canal e ative as notificações. E também já deixa o seu like no vídeo. Clica aí no gostei que isso é muito importante, tá bom? Bom pessoal, o aplicativo que eu quero mostrar hoje para vocês é esse app aqui. Ele está disponível na Play Store e o link dele eu vou deixar aí na descrição caso você queira. Esse aplicativo me surpreendeu bastante pessoal. Por isso que eu coloquei aí no título Aplicativo Poderoso. Porque eu achei esse aplicativo poderoso. Eu achei ele incrível. E se você tem o WhatsApp, esse app vai ser muito útil para você. Você deve estar se perguntando o que esse aplicativo faz. É o seguinte pessoal, esse app, ele é capaz de mandar mensagens no seu WhatsApp automaticamente. Sem você tocar no seu celular. Por exemplo, você vai sair e vai deixar o seu celular em casa. Mas você quer enviar uma mensagem pelo WhatsApp para alguém em uma determinada hora. Mas você não vai estar com o celular porque seu celular vai estar em casa e você saiu, né? O que esse aplicativo faz? Você pode agendar uma mensagem. E quando chegar a hora lá que você agendou, o aplicativo vai enviar uma mensagem no seu WhatsApp automaticamente. Isso é incrível pessoal. Para você entender melhor, caso você ainda não entendeu, eu vou te mostrar agora. Quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, você vai ter que criar uma conta. Ou então você pode clicar aqui em registrar com o Facebook, que é muito mais fácil. Lembrando que antes de criar a conta, antes de clicar em registrar, você deve marcar essa caixinha aqui embaixo. Aí você clica em registrar. E pronto pessoal, depois vai abrir essa tela. E aqui você vai escolher qual aplicativo você quer agendar uma mensagem. Não funciona somente com o WhatsApp pessoal. Você também pode agendar aqui no Facebook. Você pode agendar uma chamada. Isso eu acho incrível pessoal. Incrível mesmo. Você tem que dar as permissões e pedir aí ó. E aqui você pode agendar uma chamada. Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, porque o foco mesmo é sobre o WhatsApp. Que é o aplicativo que todo mundo usa né pessoal. Então você clica aqui em WhatsApp ó. Você clica em ativar acessibilidade. Você procura pelo app. E clica aqui para marcar a opção. E clica em ativar. E aqui é o seguinte. Aqui em mensagem você vai digitar o que você quer enviar. Por exemplo, eu vou colocar aqui ó. Olá. E agora eu vou clicar aqui em cima em adicionar contatos do WhatsApp. Pronto pessoal, já adicionei aqui um contato. Que no caso é meu outro número. Então já adicionei aqui a mensagem. E já adicionei o contato. Agora pessoal, aqui abaixo ó. Em agendar. Você vai escolher o dia e a hora em que essa mensagem deve ser enviada. No caso aqui eu vou deixar o dia de hoje mesmo ó. E vou clicar aqui no horário. E mudar o horário. Agora é 13h50. E eu vou colocar aqui para enviar a mensagem às 13h55. Vou clicar agora em ok. E pronto pessoal. E você também pode adicionar outras coisas. Além de só a mensagem de texto. Você pode tirar uma foto. Adicionar imagens. Mandar também documentos e áudios aqui. Do mesmo jeito que é no WhatsApp. Aqui abaixo você pode escolher se você quer repetição ó. Você também pode marcar essa opção aqui. Perguntar-me antes de enviar. Mas no meu caso eu não quero. Eu quero que envie automaticamente. O próximo passo é você clicar aqui nesse V ó. Para confirmar. E aqui pessoal. Isso é muito importante. Porque senão não vai funcionar. Você deve desativar o seu bloqueio de tela. É pessoal. Isso é o único ponto negativo. Mas você tem que desativar o seu bloqueio de tela. Para o app funcionar perfeitamente. Então você clica aqui em alterar bloqueio. E então você retira aí o seu bloqueio de tela. Então vai voltar aqui para o aplicativo. Você confirma novamente aqui. E você também tem que desativar a otimização de bateria para esse app. Você clica aqui em alterar otimização. Você procura pelo aplicativo. E então você seleciona aqui o aplicativo. Então agora ele vai funcionar perfeitamente. Você clica aqui em cima para salvar. Então vai carregar. E pronto pessoal. Vocês podem ver que surgiu uma mensagem aqui ó. Uma mensagem agendada. Então agora o aplicativo vai enviar a mensagem automaticamente. Sem eu tocar no celular. E vocês vão ver aqui pessoal. Vou sair aqui ó. Vou bloquear a tela. E vocês vão ver como realmente funciona. Agora eu vou ficar só esperando aqui pessoal. E olha só. O celular acendeu. Mas ainda é 3h54. Mas ele acendeu pessoal. Isso aí já é o aplicativo que está fazendo isso tudo sozinho pessoal. Eu não toquei no celular. Não liguei a tela. E vejam só pessoal. Olha só o que está acontecendo galera. Pesquisou meu nome. Entrou na minha conversa. Olha só. Escreveu automaticamente. E enviou galera. Sério pessoal. Eu estou abismado com esse aplicativo. Ele realmente funciona. Olha só. Depois fechou. Apareceu uma notificação dizendo que a mensagem foi enviada. Esse aplicativo é incrível pessoal. Por isso então que eu digo que esse app é poderoso. E vai deixar o seu WhatsApp super inteligente. Olha só pessoal. Enviou mesmo aqui ó. Sério galera. Eu estou abismado com esse app. Se você quiser fazer download dele. Eu vou deixar o link na descrição. E esse aplicativo é muito útil. Caso você quer enviar uma mensagem em determinada hora. Mas não quer levar o celular para onde você for. Você pode deixar ele na sua casa. Que o aplicativo vai enviar automaticamente no seu WhatsApp. Comente aí abaixo a sua opinião a respeito desse aplicativo. Então pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Então deixe o seu like. Se inscreve no canal. E ative as notificações. Tchau pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.